Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de meus dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Você, Nina? Tá sozinho? Sim, estamos sozinhos Sua mãe não vem hoje? Não, não, somos as sócias Sente-se, por favor Constantino Eu não quero que você me odeie Eu vim aqui hoje pra gente conversar Compartilhar Podemos fazer isso? Sim, claro, com certeza Esse é o meu maior desejo Na verdade Você é o meu maior desejo Constantino Eu fico pensando Se você me ama como eu amo o Trigorinho Eu tenho pena de você Eu tenho dó Mas a gente já falou disso Vamos falar agora de coisas novas Menos da sua peça Menos da sua peça, por favor Eu pensei que você me odiasse Por quê? Olha pra mim, Nina Sou um fracasso Eu não acho Só acho que você não escreve bem Constantino, eu vim para visitar o passado Eu não quero viver o presente Olha pra mim, Nina Eu vivo de passado Constantino Você leu os livros dele? Você tem falado com ele? Sim Às vezes, quando eu vou visitar minha mãe Eu encontro o Trigorinho O que você sabe da nossa história? Bom, eu sei que ele não acreditava em você Que por causa disso você parou de acreditar em você mesmo O que mais? Amor Ciúmes A perda do bebê Olha só pra você Você tá velha Emagreceu Se tornou mesquinha E inútil Não é isso É isso Não é isso, Constantino É isso Não é É o que então, Nina? O cara do nada decidiu desgraçar com sua vida Que estranho Uma sensação estranha Parece que eu já vivi esse momento Eu sempre tenho a mesma sensação quando eu tô perto de você Que coisa estranha Sabe, Constantino, ontem à noite eu vim aqui em Copacabana Passei na frente do teatro Do nosso teatro Estava ele Depois de três anos Eu chorei Me senti mais aliviada Tô me sentindo melhor A vida não é fácil Eu tive as escolhas erradas Eu era feliz e não sabia Você me desejava Você me desejava Acho até que eu gostei de você Eu preciso ir Fica comigo essa noite, Nina Quando eu me tornar uma grande atriz Vem, vem Ah, e outra coisa Se encontrar Trigorin Não fale nada Eu amo ele ainda mais do que antes Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Ok Ok